Pesquisas feitas por dois dos maiores institutos do país, o Cantaribop Media e o Real Time Big Data, mostram que a CNN é vista pelo público como o canal de notícias mais imparcial e independente do Brasil. Os resultados desse levantamento inédito foram divulgados hoje. Veja na reportagem da Adriana de Luca. A missão do jornalismo é informar com isenção, é mostrar os fatos com imparcialidade, com todos os lados que envolvem a notícia. Para entender o que o público acha sobre a postura editorial das emissoras jornalísticas, foram ouvidas 2.769 pessoas em 10 estados brasileiros. Um levantamento jamais feito com a precisão dos dois maiores institutos de pesquisa do Brasil. Após meses de apuração, o Cantaribop Media e o Real Time Big Data chegaram à mesma conclusão. Na opinião dos brasileiros, a CNN é a emissora com o jornalismo mais imparcial e independente do país. Os dados da principal concorrente no segmento de notícias são o extremo oposto. Segundo os dados do Ibope, 52% dos entrevistados avaliam o jornalismo da CNN como imparcial, contra apenas 22% da principal concorrente. 17% das pessoas acham que a CNN faz jornalismo contra o governo. Na principal concorrente, esse número vai a 69%. 13% acham que a CNN é a favor do governo. Já 3% acham que a concorrente é a favor do governo. Números semelhantes também foram identificados pelo Instituto Real Time Big Data. 49% dos entrevistados avaliam o jornalismo da CNN como imparcial e independente, contra 28% da principal concorrente. Já 18% das pessoas acham que a CNN é contra o governo, enquanto 65% acham que a principal concorrente é contra o governo. 13% acham que a CNN é a favor do governo. E 1% acha que a concorrente é a favor do governo. As duas pesquisas transmitem o mesmo recado dos brasileiros. Informar com qualidade é ter equilíbrio, responsabilidade e ser isento. Você tem que ser plural, você tem que trazer os vários lados. Então, quando alguém faz isso como a CNN está fazendo, é maravilhoso que você coloque face a face, frente a frente, opiniões divergentes. Aqui na CNN, tudo que vai para o ar passa pelo nosso time de jornalistas para que a informação seja rigorosamente apurada e para que todos os lados sejam ouvidos de maneira transparente. É por essa razão que os fatos chegam até a tela da CNN com credibilidade e profissionalismo. E o resultado, após apenas sete meses no ar, é esse. O jornalismo da CNN Brasil é o mais independente e imparcial do país. A CNN Brasil traz em seu DNA uma história de 40 anos de uma marca internacional, sólida e inovadora. Nos Estados Unidos, a CNN foi o primeiro canal de televisão voltado exclusivamente para a cobertura de notícias e a fornecer conteúdo jornalístico 24 horas por dia. Neste ano, a CNN chegou ao Brasil com os mesmos padrões de isenção e independência. E a receita da imparcialidade é colocar os fatos sempre em primeiro lugar. Estamos terminando essa edição do Jornal da CNN. A todos vocês que nos acompanham, meu muito obrigado, boa noite. A Roberta, boa noite. Roberta, obrigado. Até amanhã. Obrigada, William. Até amanhã.